Então galera, bom dia, hoje é sábado, você provavelmente está assistindo esse vídeo porque você curte, curte Nintendo Switch, porque hoje nós jogaremos, preste atenção, nós jogaremos 24 horas sem parar, todos os jogos, nós tentaremos jogar jogos difíceis, jogos fáceis, a família, Freitão, eu, Emílio e Davi, e você, você está aí do outro lado da tela, acompanhará toda essa sina de jogos, jogos sem parar, uh, delícia, adoro jogos, estamos aqui no caminho, caminho da casa do Davi, porque nós estamos separados, e iremos buscar o Davi, e ele se divertirá como um louco, adorará jogar, é o presente natal dele, Nintendo Switch, caminho, estamos aí, o dia chuvoso, clima nublado, uh, que delícia, hein? Olha o verde, as plantas, a natureza, tudo é mais lindo com a natureza, o caminho do Davi fica 15 minutos da minha casa, moramos perto, nós estamos interligados, interligados pelo coração, pelas almas, almas gêmeas! Então vem comigo, é nóis, vamos se divertir, divertir demais, porque a vida é cheia de diversão, é nóis na fita! Galera, agora nós pegamos o Davi, peraí, deixa eu começar meu vlog, eu não vou ter como um vlog, fazer esse vlog, porque o aplicativo que eu uso, ele não vai, não vai, não vai, não vai, então estamos aqui, nós vamos passando para o supermercado, que nós compraremos coisas, comidas, nós compraremos alimentos, deliciosos, uh, delícia! Oi galera! Não, vira uma tombada, Davi! Isso! Eu vou deitar! Não, virou? Eu não, a senha, abre a porta! Eu vou ficar aqui! Não, não, pai! Vamos citar a mão na cama, pai! Eu vou ficar aqui, pai! Fecha a janela! Eu não estou aqui! Eu não tenho que entrar, não, não! Pai, fecha a janela! O senhor não está aqui! Está fechado! Não, abre! O cheiro? Que cheiro? Cocô... Você deu um pum? Ah, deixa eu estrigar lá. Tô nele. Não. O meu pai te deu um pum, tá? Tá bom. E eu arranquei o dente. Vamos lá, Marinho. Comprar suas coisas. Bota a máscara aí. Mano, vamos. Chegamos no supermercado, galera. Vamos comprar os alimentos deliciosos. Vai, mano. Escolha os chips aí. Você tá na dúvida? Não, eu nunca na dúvida. Porque eu tô em brilhante. Porque eu tô em brilhante. Porque eu tô em brilhante. Seu estômago tá em brilhante? Ah? Seu estômago tá em brilhante? Eu vou. Vai querer chips, não? Tá. Esse é o menino. É o menino. Então, galera, já fizemos a nossa compra. O Davi tá carinhando tudo. Comprando chips, iogurte, Kinderô. Kinderô fazenda de um bilhão. Buxa. Buxa pra lavar o banheiro, né? Não é pra lavar a vasilha, não? Vai lavar, mas... Olha o banheiro. Tem que lavar o banheiro. Olha, levar o banheiro. Você não vai apostar uma corrida, não, Zé? Nossa, Zé, você tá correndo esses trens tudo. Tudo. Que isso? O cara tá ali, ó. Nossa, você venceu a corrida com tudo na mão. Chegando no carro aí. Saca aí, galera. Onde é que você tá indo? Venceu sem roubar, velho. Você não tá sendo ladrão, mais não. Aqui, ó. Por que eu não tô sendo ladrão? Você tá ganhando a moral, velho. Eu falei já de repente. Você ganhou direitinho. Então, galera, fizemos todas as nossas compras. Eu vencei. Sim, meu pai foi um dois anos. Venceu na corrida. Eu odeio usar máscara, mano. Que trinchado esse troço de máscara. Você gosta? Nossa, streaming com a mão demais. Agora nós vamos pra casa. É só você usar a minha... O Nintendo Switch tá esperando. Papai, compra a máscara lá pra você, que aquela máscara é confortável a de cá, entendeu? Ah, aquela outra lá. É muito confortável. Hum, só que bonitinho. Gostosão. Bonitão, 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 bonitão. É que nem o pijama. Voltamos de novo. Minha tripla, quadrupla personalidade. Foi mal, foi mal, galera. Tinha um hambúrguer feliz E ele saiu No fundo do mar E ele saiu do fundo do mar Deixa eu ver seu dente aí, mano. Mostra. Hum, dentão. Você não tem mais Dentes Sabe por quê? Porque é o Vazambuco. Porque eles caíram Você não tem dente mais Nossa, tá chovendo, mano. Olha Toda chuva, mano. Que chuva poderosa A chuva é uma benção Seja abençoado Todo dia Dia abençoado Hoje será o melhor dia de todos Da nossa vida Seja todo abençoado Dia com jogos Jogos Videogame Mario Kart Mega Man Mega Man X Mega Man 11 Atenção Passageiros Atenção Cubicos Aqueles que querem Chegar ao mundo dos jogos Nintendo Switch Apertem os cintos Porque vamos jogar Sem parar Jogos 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 Milhões de jogos 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 Sem parar Então galera Estamos próximos Os minutos estão contados Porque o videogame está lá O videogame diz Me joguem Me joguem Me joguem Sejam felizes Sejam felizes Me joguem Porque Eu quero ser jogado Eu quero Que vocês Metam a mão no controle Me joguem Sem parar Me joguem Aproveitem Toda a lacívia do jogo É Estamos quase chegando Minha família está Nós ficamos loucos Nós ficamos normais Agora Eu vou falar no microfone Não para Deixa eu falar também Não Não Eu vou parar de gravar então Não vai Nossa Então já ficamos loucos Já ficamos normais Mas agora chegamos Chegamos no ponto cego Ai galera Logo logo Vocês verão Os jogos Finais Round 6 Nós começamos aqui A jogatina A gente está começando Com Qual que é esse aqui Davi? Luíde Luíde? Esse é Luíde Aqui ó Esse aqui Vou mostrar aqui Com o dedo Porque eu estou Com o dedo Embaixo Como é que Esse jogo aí? Ah Qual que é o nome dele? É Luíde Desmanse O nome é Luíde Desmanse O 3 Não aparece É bem top Esse jogo O que a gente tem Que fazer nele? Ué A gente tem que jogar Esse aqui é o Nintendo Switch Nós compramos Os controlinhos Aí o joguinho Davi que está jogando Agora Olha o cachorro do Lid Que lindo Esse não é um vlog De A gente vai só ficar Mostrando Jogando A gente passou Uma live É Você gostou Desse jogo aí? Da hora Primeira vez jogando Primeira vez? Qual você apertou? Olha o que lindo Bonito É um cachorrinho Ele aparece Não sai Que top É Vale Que doido Esse jogo Vai dormir? Tá gostando? Vai ter uma cama De casal Pro cachorro e ele Por causa Que o cachorro dele É um fantasminho Olha que lindo Bem bonitão Olha Vira Não sei produzir Galera A não ser que eu podia Pôr a mão Nossa Laura Ele acordou? Acordou 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 tudo mal Você está com bem medo Por que que ficou tudo mal? Por que que ficou tudo mal? Porque ele continua aqui Hum Que dor Fala Que casa é essa Que ele está A casa dele do medo Então galera O primeiro jogo Que a gente está jogando É o Luíde Mansão do Terror Bem assustador Terrível Toma cuidado Davi Olha Olha Que medo Tá medo Tá com medo? Tá com a solenta É minha Você tá com medo? Não Eu 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 Amaro do Mário Amaro do Mário Não Rulou festa Rulou festa Rulou festa Galera Daqui a pouco A gente volta com mais Mais jogos Não sei milhares Milhões Vamos jogar Mostra em mais Coisas É não Mas a gente não vai ficar filmando O tempo inteiro O jogo não Ah Só um pouquinho de cada Mas aí você tem que cortar Mostra aí seu dente Então galera Agora a gente já tá jogando Mario Paper Origami É mó legal esse jogo É tipo um quebra-cabeça Um puzzle Eu tô martelando aqui Eu tô martelando aqui galera Martela, martela, martela Martela Tem que usar muito azucinho Né Davi Mário eu tô de papel Os gráficos bem legais Joga o papel aí Davi Tô precisando de mais Pega as monetas Não Eu preciso de mais papel Mais papel Sim Eu tenho bolso de papel Eu tenho que ter muito papel Aí acabou as moedas Olha lá que negócio lá Eita Preciso de guardar mais papel também Joga o papel Tá acabando Tá acabando o meu papel Quebra estranho Que doido Você viu a vida? Não, eu ganho moeda Então galera Nós estamos jogando aí Sem parar Já estamos seis horas jogando Nossa Eu tô precisando de mais papel ainda Mais papel? Vamos ver lá então Que papel Gente Galera Meu papel vai me perguntar aí pra vocês Aí Boa Vai aumenta aí Deixa ele no lugar Parece que é um joguinho de verdade Do computador Nossa Tá muito Tá muito louco A gente jogou esse treco E o maior jogo O melhor jogo de Mario é esse É o mais legal O mais divertido E ainda o mais engraçado Porque é o Mario papel Então é mais engraçado Eu tenho um maluco aí Que quer transformar todo mundo em origami É Que é o irmão de Mario Alô Põe aí Meu graf Meus papéis vão acabar Pai Ó Que doido Pega uma Eu preciso de pegar mais esse papel A gente pega papel galera Pega mais Eu quero mais Eu quero mais Não Calma Você tá arrumando Ai Ai minha cabeça Não Não Aqui é outra árvore de papel Essa árvore tem um papel Então Não Não Ó Tá vendo aqui ó Preciso de mais papel Martela 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 Eu tô precisando de muito Agora Galera Eu tô precisando de muito papel Ai Tô pulando tronco ali, mano Aí, ó Nossa, tem que jogar papel aí Tô pegando muito papel Perceba que eu tô usando o seu celular pra ver, tá? Não, galera Tem que puxar lá, ó Que a cordinha verde lá Aperta o ar e segura Eu sigo É o ar Puxa O que que rolou, mano? Não sei Mas tem que derrubar aqui o toco lá Bate na árvore Olha o teu cordinho lá, ó Cadê? Na outra árvore Volta Aí, nessa árvore aí Aperta o ar e puxa Ó, o que que rolou? Comou flor Ó, que doido, mano Nossa Tirou origami Pega as morredinhas, né? Esse, eu acho que... Aí, mais corredinha Vou puxar a outra agora Ó, que doido, mano Tá fazendo várias coisas diferentes Tem uma outra ali, ó Aonde? Tá ali, ó Aí, na sua frente Ah, era essa mesmo Aí, ó Então, galera Esse aí foi o vídeo de hoje Nós só jogamos dois jogos, galera Não saímos, não O Luiz nós gastamos o dia inteiro O jogo é difícil Tinha que passar várias fases Fases cabulosas Sensacionais E se você gostou Desses jogos de games E quer mais Comente aí Comente nos comentários Eu quero mais jogos Mais game Mais jogatina Nós faremos Porque tem milhares de jogos Milhões Milhões E se você está curtindo Esse vídeo Se você gostou Da alegria do canal Se inscreva Faremos muitos outros vídeos Para alegrar o seu dia Para te gerar Todas as felicidades Do mundo É nóis Uuuuuh Uuuuh Música